Música Nesse momento se dá dando uma grande disputa, não só no Brasil, em toda a América Latina, para reescrever aquela história que foi escrita pelos vencedores, com o rélio na mão foi escrita a história. E ainda existe uma disputa em torno de qual foi a verdadeira história. E por isso mesmo é importante debater, cada vez, cada dia que passa vai ficando mais claro que a ditadura militar foi a maior tragédia política da história do Brasil. O golpe militar não foi um golpe para deter o comunismo ou para impedir, em contra-golpe preventivo, não. O golpe foi para deter a força crescente das demandas populares na agenda nacional. Hace vários anos, desde que a Corte Suprema de Justiça dictaminou que as leis de ponto final e a obediência de vida são inconstitucionales. A partir desse momento, cada um dos represores, aquele que roubou, aquele que violou, aquele que torturou, aquele que matou, tem que responder por seus delitos. Então, hoje, que estamos perdendo o medo, a mais liberdade, todos os eventos são de extraordinária importância. Esse grandioso aqui, com muitos convidados do exterior, gente de grande qualidade, é super importante. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Caminhando e cantando e seguindo a canção Para todos e para as que os dados vão...